Hey, o meu nome é Jeffy Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E galera, seguinte, hoje trago para vocês uma gameplay especial com um novo herói Eu sou o Groot, eu sou o Groot Isso aí meu parceiro, chegou uma árvore de natal antecipada para a gente aí We better show, acho que é mais ou menos isso aí, a pronúncia pode estar bem errada Eu tenho 100% de certeza que deve estar errada, com certeza deve estar errada E vamos hoje testar esse herói Galera, seguinte, o pessoal me pergunta muito nos vídeos, nas lives Jeffy, qual é esse seu gamepad que você utiliza para jogar o Arena of Velo? Estou deixando na descrição aí um link para quem quiser adquirir um gamepad como esse Tá bem baratinho, quem quiser conferir, corre lá, Gearbest, loja parceira aqui do canal há muito tempo E tem um preço especial para vocês, para quem quiser adquirir esse controle gamepad aqui Que é sensacional para estar jogando o Arena of Velo Eu fiz até um vídeo mostrando esse gamepad aqui no canal, é só dar uma pesquisada aí que vocês vão encontrar E pessoal, o seguinte, após assistir esse vídeo aqui, corre lá na Steamcraft que estou ao vivo Jogando com esse herói, jogando partidas ranqueadas também E agora as lives tem um novo horário Começa às 11 da manhã e vai até às 3 horas da tarde Podendo até se prolongar para 10, 11 ou 12 horas de live Clique na descrição, estou ao vivo nesse exato momento, corre lá e se divertir comigo Agora vamos direto conferir esse novo herói em jogo Tá aí pessoal, esses são os jogadores e heróis que vão participar dessa partida aí Pessoal, parece que vão enfrentar o Crash no time adversário Essa não é uma partida ranqueada, afinal de contas seria muita trollagem testar um herói em partida ranqueada Então vamos de partida casual, mas será um jogão meu parceiro, vamos que vamos Ah, não esquece os bagaços dedo no like meu parceiro, isso ajuda demais Compartilhe o vídeo com os amigos e clique no botãozinho de inscrever-se para mais vídeos Vamos lá pessoal, bora sair dessa base Bom, o primeiro item que iremos fazer para a build é essa daqui O primeiro item é o manto de ra, então o volume está muito alto O amiguinho ali já pediu salve, vamos mandar um salve para ele Último adversário, salve Vamos que vamos, vamos para a nossa lane cara O Batman lhe farma rapidamente, vamos começar aqui com o manto de ravo Mostrando item por item para vocês aí dessa build, beleza? Então vamos lá, começar aqui com a primeira skill Dar o primeiro ataque aqui já para pegar os stacks Peguei todos os stacks, acabei passando direto aqui Esse ping alto acaba me trolando, eu estou tentando resolver isso aí Já troquei de provedor, porém essa questão do ping ainda não foi resolvida A queda no vídeo dos pacotes foi resolvida Porém, eita manto no fio da gota, onde você vai, rapaziada, nessa carreira? Porém, esse ping alto ainda não Alguns amigos afirmaram que é problema com os celulares da Lenovo, da Motorola Meu parceiro, vamos ver aí se realmente é isso Se for, só resta aguardar até que eles tragam aí uma atualização Vai para lá, rapaz Deixe de bexame, menino Bom pessoal, é o seguinte A passiva desse herói é bem simples Ao entrar no manto, você vai recuperar mana e life, beleza? Isso você pode fazer a cada 15 segundos Olha lá, recupera um pouco, não todo Aí você sai, está ali com mana e life restaurados Mas não completamente A cada 15 segundos você pode entrar e recuperar mais, beleza? Essa é a sua passiva Vou limpar essa próxima wave aqui e ajuda a mídia Bom, sua primeira skill é bem simples Ele vai atacar para frente Se ele acertar 5 adversários Ele vai pegar uma, como digamos, uma passiva da sua habilidade Então, olha lá, repara que vai ter um stack ali em cima Com cada skill que ele utiliza Então, completando 5 stacks Essa primeira habilidade, ela terá uma nova carga E ela será uma espécie de dash Onde ele ganhará também um escudo Cara, isso ajuda muito no game Agora, deixa eu ver aqui Pera aí, pronto, está tudo certo Estamos fazendo aqui um manto de rada Deixa eu pegar logo essa próxima wave aqui Já conversei muito com vocês Acabei perdendo tempo aqui Vamos lá, olha ele ali, ó Se liga, eu vou dar um ataque Ah, ele acabou me empurrando, eu perdi todo Olha lá, 3 stacks Agora eu vou pegar todos os stacks Pronto, a habilidade ficou azul ali Com isso, eu posso jogar o cara até para trás da torre, ó Para debaixo E agora, a ult dele, que é sensacional, cara Olha para isso Ah, o cara se afastou Ah, droga, ele acabou se afastando ali, cara Ele tinha skill para poder fugir Na verdade, eu acho que ele utilizou o dash Ou ele está de executar? Não, ele está de executar Ele deu um pulo ali, eu nem percebi Não, o cara perguntou o quê? Beleza, vamos lá Eu estava muito longe e acabei errando Ok, youtuber Youtuber, vamos perceber Youtuber, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos pegar aqui Stack novamente Pera aí que daqui a pouco nós conversa, filho Se não, eu me lasco Ó, só entrar no mato Olha só ele recuperando life e a mana, cara Isso é sensacional, cara Sensacional Agora recupera life e mana ao entrar no mato Isso possibilita aí um sustento legal Opa, deixa eu esperar um pouquinho aqui Porque o Batman está vindo, pai Vem aqui, filhão Pronto Tem que ajudar a midi agora Não ajudei Nossa equipe está perdendo, cara Está perdendo feio Olha lá, peguei todos os stacks Essa skill já está disponível aqui Eu vou maximizar a primeira skill e sua ultimate Parece que o Crash deu uma recuada Olha, ele já está aqui agora Já está aqui, já está aqui Vamos entrar no mato e recuperar esse restante aí do life E também nossa mana Olha lá, está recuperando Beleza Pronto Foi o que deu para recuperar Agora tem que se afastar aqui O Crash acabou avançando Não vai dar tempo de eu subir de novo Cara, eu não subi nenhuma vez Eu vou começar a subir agora Vou pegar essa wave aqui Já que ele está longe Pronto Apesar que Se ele ficar lá em cima Eu levo aqui Pronto Ele está lá em cima ainda Vou pressionar essa torre Lá está tranquilo Ele está descendo agora Ainda dá para bater bastante nessa torre Bora, bora Porque ele está chegando Pronto Deu para castigar a torre ali Bastante A torre está quase caindo, cara Olha como está a torre Se ele vacilar agora Ele perde aqui Opa, opa, opa O Kong chegando aqui Eu tenho que vazar O manto de Ra está na mão Agora é o seguinte, galera Tem dois Tem dois heróis ali Com habilidades AP Na equipe deles Então vamos fazer aqui agora Uma movimentação Essa bota aqui E também vai ajudar aí Com controle Opa, bora controlar isso aqui direito, Jeff Aê, sensacional Com a ult conseguimos a eliminação Agora aqui os dois estão eliminados Agora resta apenas levar isso aqui, meu parceiro Bora levar essa torre Pronto É só a tropa avançar agora E daria alguns ataques Vamos usar esse restaurar aqui Pegar esse life dele atrás também Pronto Levamos a primeira torre do game Sensacional Vamos lá A bota já está feita Agora o próximo item que faremos Será a capa de gelo Beleza? Então está aí Capa de gelo Na mão Avançar um pouquinho A tropa está bem avançada Então vamos ajudar mais aqui Esse mid E logo em seguida Ajudar a galera lá Vamos limpar já Essa wave aqui Calma, filho Deixa de vexame Pronto Peguei o farm aqui Tentar ajudar por aqui Mataram ali Show Crash está por aqui Está subindo Pronto Deu um sacode nele Bom galera Ele está subindo lá Está chegando uma tropa aqui Lá embaixo está safe Vou fazer o seguinte Eu vou limpar essa wave aqui Para tentar pressionar essa torre Enquanto eles estão lá em cima Tem dois mortos E Crash subiu também Pronto Recuperando o life Os caras estão pressionando lá E eu vou pressionar aqui Olha Eles estão ainda lá O Kong está lá ainda É muito bom olhar isso sempre Quando você é um solo lane Você tem que ficar de olho nessas coisas Para você aproveitar A melhor oportunidade Para fazer isso Levar objetivos É isso que vem esse jogo Meu amigo É isso que vem esse jogo O Coringa está vindo ali Ele está me perseguindo O que eu vou fazer é bem simples Agora Eu vou só limpar essa wave Beleza E vou voltar para a mid Porque eles vão tentar Recuperar o prejuízo Agora bate o desespero Mas ninguém chegou lá Na mid Para dar aquela help Aquela moral Eu vou ter que ir sozinho Opa O amiguinho vindo aqui Opa Essa aqui acabou sendo errada Pronto É só pará-lo Ah Ele saltou Cara Que pena Com o salto dele ali Acabei não conseguindo acertar Oito sementes nele E é o seguinte Ao acertar oito sementes Parece que ele teve lag Por isso que ele foi para debaixo da torre E sofreu muito dano Ao acertar oito sementes Você vai causar um instante No adversário Cara Isso é excelente E o adversário que está sendo Atingido ali Ele sofre slow também Então isso Que fica um pouquinho A vida do adversário Né meu amigo Pronto Vamos avançar mais Essa wave aqui Tentar levar Uma T2 A partir de agora Cara Ó o Crash chegando por ali Não vai dar mais para fazer Muita coisa Vamos ali embaixo Vamos lá embaixo Vamos lá embaixo Aqui não vai dar para fazer mais nada Aqui não vai dar para fazer mais nada Aqui não dá para fazer mais nada Vamos lá A gente está segurando lá O que dá Eu vou subir para ajudá-lo Ah que pena Ele vazou dali Poxa aqui eu vou Estar na desgraça Nem todo mundo Batei um Quase hein pai Ah droga Quase que eu acerto com a primeira skill E mato o mago ali Show de bola Deixa eu ver como é que está esse Von Hein Cara Até agora eu não consigo levar a linha Mas pelo menos ele está fazendo ali A build certa Falando em build Deixa eu dar uma conferida aqui na minha No que está sendo feito Nesse momento Eu já coloquei o outro item Não Comprou uma capa de gelo Galera Seguinte Agora vamos fazer aqui Um medalhão de Troia Beleza Um medalhão de Troia Ele já vai utilizar um dos itens ali Que foi comprado Agora esse daqui É que eu acho que eu não vou comprar em nada Cara Deixa eu ver Ahn Nada cara Nada Eu posso até vender esse daqui Pronto show Aquilo ali ficará inútil Apenas ocupando espaço Então vamos comprar mais um aqui Para defesa mágica Até agora está tudo certo no jogo Vocês podem ver que nossa equipe está perdendo em placar Porém em objetivo não O top lá já vai cair O top já caiu Um adversário vai morrer agora ali Show de bola Agora vamos pressionar isso aqui Para levar aquela T2 Que está quase caindo O mago está protegendo Show Calma Ele vai querer vir para cima dela Não Não veio não Ele recuou Ahn Valhant está lá em cima Pressionando Eu vou avançar essa ultralane aqui da bot Para fazer Que no caso é minha solo lane Para fazer É A equipe adversária fica muito pressionada E assim vamos conseguir alguma abertura Vamos avançar aqui Bora Batman Bora, 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 Batman Quatro lá em cima Um deles mortos Olha a Midi caindo A Midi sendo pressionada Vai carrinho Vai carrinho Ah, ele aturdou o carrinho ali Sacana Não, não, não Ainda dá carrinho Vai Ah, não deu Vamos lá Só que é minha vez aqui Quero ver ele me parar Essa torre aqui eu levo Essa torre aqui eu levo Papai E aqui eu destruo ele Ah, ele saltou lá na frente Não consegui Não consegui Mas está show galera Bevei uma T2 Agora tenho que avançar rápido Aqui eu tanco Eu tanco Pronto, pronto, pronto Sem problema Agora é só recuperar o life Aqui no mato Ah, droga Eu não acredito Vocês viram isso? Eu errei por pouco Ô, louco Acabei morrendo pra torre Eu sei Agora dei uma vacilada Agora errei por pouco Meu Deus Dava pra ter matado aquele coringa Cara Inacreditável Eu não acredito Que eu acabei não matando Aquele herói Foi por pouco Foi por pouco Vamos dar uma olhadinha na build Acabei de fechar aqui O medalhão de Troia Deixa eu dar uma olhada Aqui nos adversários Quem está com muito dano lá Cara O Kong e Coringa Estão matando bastante Defesa P eu já tenho Eu vou fazer o seguinte agora Galera Mais um item defensivo Dessa vez a armadura Da dor Beleza? Vamos fazer esse item aqui E adiantar as coisas Até agora estamos Puxa Ninguém segurou lá embaixo Ah E não time Perdemos uma torre Cara Isso já complica a situação Porque o adversário Começa a recuperar O prejuízo E recuperar as forças Não pode deixar isso acontecer Vamos lá Não podemos perder esse jogo 11 minutos de partida Os caras estão fazendo Base ali Tem que ir rápido Olha Ih rapaz Deu ruim demais O Mago está sendo focado Não conseguimos matar um Conseguimos matar dois Estamos indo Epa Deixa eu pegar aqui os stacks Ah quase que eu pego Outros stacks Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso aqui mesmo né Véi Para aí Clinga Ah não parou Só mandou um míssil mesmo Safado Cadê 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 Voltar aqui Opa Opa Ah droga Esse cara é muito chato Para ele Para Ah O ulti foi meio que desperdiçado Agora né Véi Pronto Só esperar um pouco Ih esperar um pouco nada Véi Essa tropa não vai chegar Nunca Vai lá em cima Lá em cima Lá em cima Vai Batman Vai Batman O Batman pegou o Dragon Ali ele está com a joia Eu vou limpar isso aqui Para poder pressionar Cara Uuuuh Rapaz Deu ruim O Kong está lá Mas não Mataram o Coringa Agora está correndo aqui atrás Olha ele Olha ele Não vi onde ele estava Boa garoto Só da GG agora Só da GG Só da GG Esquece o demo Bora 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 Pressiona o top Já era Já era Já era Já era Já era Ninguém Ninguém subiu lá Então não vai dar mais pressionar o top Pronto Estou com o skill aqui Armadura da Dota na mão Cala Não Não Comprei esse negócio de novo Vou vender Vamos comprar agora galera Aqui Amuleto da Longevidade Beleza Não tem essas Uuuuh Rapaz Lá em cima está dando ruim Lá em cima está dando ruim Deixa eu limpar aqui Já está limpo Os caras estão tentando recuar lá Show Eu vou tentar fazer o que eu fiz o jogo todo E que levou o time até aqui né Pronto Ah não vai dar 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 Queria fazer o Um avanço aqui Para poder pressionar as 2 Mas Mas deu para pressionar um pouco Já está ótimo Pronto Pressionamos um pouco Pressionamos um pouco Porque olha lá Não deu certo Deu certo Até 2 lá Quer dizer até 3 hein Largou lá E aqui eu levo Nem precisei levar cara Vou lá Lá na frente A ult Perfeita Agora aqui nesses Show Ae garoto Nice 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 Aqui já leva também Leva não Leva não Sozinho não Quase que eu morri Meu Deus Agora com vocês Finaliza aí Porque o Coringa Só manda um míssil Eu estou morto Só um míssil que ele manda Eu estou morto Eu vou ajudar aqui em cima Pronto Ace Sensacional Vencemos o jogo Meu parceiro Vencemos o jogo A build aí Vocês já conferiram O último aí Era o amuleto Da longevidade Beleza Pronto Ace E GG Ficar um pouquinho afastado Para não morrer nesse finalzinho Com habilidade Olha lá Quase Voltar de olho em mim Só finaliza aí Batman GG Sucesso meu garoto Sucesso E tá aí pessoal Esse foi o placar final Dessa partida Consegui ali 4 eliminações Apenas Morri duas vezes E dei 6 assistências Cara O Valheim Matou 14 E não morreu nenhum Esse cara Jogou muito bem No game De início Ele estava bem safe Eu ali não consigo fazer Muita coisa Até pegar dois índices Mas depois o cara Desleixou no jogo Fez um estrago Mesmo sem ter A build Matter Ele usou uma build Ali de speed Com um pouquinho De sustain Também Acabou dando Bom para esse jogo Sim Tá aí pessoal Esse foi o vídeo De hoje Lembrando que eu estou Vivo nesse momento Na Steamcraft Lives Agora a partir Das 11 horas Que vai aí Até o fimzinho Da tarde 3, 4 horas Da tarde Conto com a sua presença Links na descrição Lembrando que o link Para você comprar Esse gamepad Aqui também está Na descrição Até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri